O agronócio está aqui em Mandaguari e veio visitar a propriedade do Seu Carlos. Seu Carlos, tudo bem com o senhor? Bom. Bom, já vi que o senhor é cheio de vida, hein? É. Quantos arqueiros tem aqui que tomam conta sozinho da propriedade, sozinho? É, sozinho. Tem dois arqueiros aqui, um arqueiro lá e eu carpio tudo sozinho. Carpio dois arqueiros aqui e um lá, três arqueiros. É, três e dezessete. Três e dezessete? Na roçadeira? Não, no braço, no enxado. No braço mesmo? Na enxada. Rapaz, quantos dias você demorou para fazer isso? Eu demorei quase um mês e meio. Um mês e meio? Mas carpinou tudo. Carpi as cordas de viola. As cordas de viola? É... Eu não sei o que é isso não, senhor. É um mato que enrola só em cima. Ah, é? Aí é de fichirar. É. Eu vi, seu Carlos, se eu planto aqui milho, lá em cima também milho. É milho. Eu ia plantar soja, mas o cara que queria plantar, ele queria plantar. Aí eu peguei e comprei o veneno. Tinha um veneno aí, e o veneno que eu colhei junto, era... não podia plantar soja, daí 90 dias, e aí eu plantei milho. Ah, tá, o veneno que o senhor passou na terra, você fala, aí não podia plantar soja, tinha que... É, senão se apecava o milho, o soja. Ah, aí me optou pelo milho. O milho do senhor tá bonito, quantos dias, faz quanto tempo o senhor plantou? Quais uns dois meses, mais ou menos. Dois meses? Dois meses. E depois de plantado, o senhor jogou alguma coisa? Nada, 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 ele demorou... Eu acho que ele tá com dois meses aqui. Dois meses? Demorou pra chover, choveu semana passada. Semana passada? Mas o senhor não usou nada, amigo. Nada, nada, do jeito que plantei, tá. Tá, só a chuva veio agora, agora vai chegar filme. Vai. Vai. O senhor Carlos construiu essa casa aqui e o barracão ali, né? Tudo sozinho. É. O senhor Carlos, quantos anos o senhor tem? 76. 76 anos. Faz quanto tempo o senhor mora aqui? Ah, faz... vai fazer oito anos. Oito anos? Olha aí, oito anos, o senhor construiu aqui sozinho, fez tudo sozinho. E essa casa eu fiz primeiro, depois eu fiz o barracão, eu fiz. Eu tava com 74 anos quando eu fiz o barracão. 74 anos? Hum. Ô, seu Carlos, então a gente pode dar uma volta aqui pro senhor mostrar pra nós o seu trabalho, o que o senhor fez e o seu sítio também. Pode, velho. Vamos? Então vamos lá. Tchau. 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 Quero ir lá na outra, vamos lá. Vamos? Vamos. Vamos lá, então. Esse aqui foram os dois alqueiros? É dois alqueiros aqui. Dois alqueiros? É. Lá em cima? É 1,17. 1,17. Vamos conhecer lá. Aqui, seu Carlos, que bairro é? Aqui é Cambira. 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 E faz oito anos que o senhor tá morando aqui no sítio? Sim. Mulher não quis vir com o senhor, não? Hã? A mulher não quis vir com o senhor, não? Ela não quis vir. Ela falou, olha, aí eu, acaba logo, vem logo aqui em Mandaguari. Eu falei, você não vai lá? O trato foi de fazer a casa e morar nela, né? Aí não quis morar. Ela falou, eu não vou no sítio nem depois de morto aqui. Aí eu falei, então eu vou vir em Mandaguari depois de morto. Né? É melhor ter paz na vida. É. E eu tratei com o homem e eu sou daquele natureza daquele povo antigo. Gosto certinho. Não gosta de nada errado. Não, o que tratar, cumprir. Tá certo, seu Carlos. Aí fiquei quieto aí. E ela chegou lá. Olha o meio meu aí. Ai, milhão. O meio que vale um milhão. Senhor Carlos, quanto de milho foi aqui na plantação do senhor? Sete sacas e meio. Sete sacas e meio? É. E aí? Graças a Deus, rapaz, eu não devo nada desse milho. É. Hoje eu comprei o trigo pra plantar e o adubo. Quando tirar o milho... Pra plantar o trigo. Vai plantar o trigo. Seu Carlos, o senhor pega que horas aqui, começa a trabalhar, para que horas? E esses dias aí eu tava pegando seis horas, antes das seis um pouco, e parando onze horas, onze e pouco, meio-dia. Aí eu descansava umas três horas e pegava de novo às três e meia e ia até de noite. Trabalho puxado. Puxado na enxada. Tudo na enxada? É, carpeço e meio, tudo. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau. 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 Tchau.